Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, Raposo InfoCell J.H. Obrigado a galera pessoal, aí sempre tá nas atividades, como eu, como nós, como sempre, tamo junto as nossas. Pessoal, estou com esse ASUS aqui ó, esse é o maracotenga dele, o Zayphone Live, enfim, papapá. Dá uma olhada aqui, o modelo dele aqui ó, ZA550KL, esse ainda não fiz, está bloqueado, o Zayphone Live L2, papapá. Então tamo junto pessoal, a gente vai desbloquear esse aparelho aqui de uma forma básica e também é simples pessoal. Lembrando que eu vou estar fazendo o primeiro método, caso esse método não dê certo pra vocês, vocês comentam aí que eu vou estar fazendo, outro eu vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo. ASUS Zayphone Live L2 ZA550KL, deixa eu ver se eu vejo algumas más informações desse aparelho aqui pessoal, para vocês verem o modelo que vocês estão utilizando, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo aqui, alguma coisa, mais algumas informações. Aqui pessoal, esse aqui é o ASUS On The Line ASUS X00RD. Então a gente vai voltar pessoal, deixa eu prosseguir aqui pra poder voltar até a parte inicial, para a gente desbloquear esse aparelho. O aparelho está atualizado, mas qualquer coisa ele vai ficar comigo esse aparelho, então eu vou estar fazendo outros métodos, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Vou voltar até a parte inicial para a gente começar o tutorial deste aparelho. Bora, trava não! Tá travando? Ó, precisamos simplesmente estar conectado com a nossa rede Wi-Fi. Ó, ele não é feio, ele é bonito pessoal. Então vamos voltar até a parte inicial. Ó, bem-vindo. Pessoal, eu vou estar aqui fazendo um método aqui, primeiramente, para a gente burlar o sistema para a gente prosseguir na linguagem português do Brasil. Se por acaso vocês não conseguirem burlar o sistema para prosseguir na linguagem português do Brasil, só vocês irem nas mesmas opções que eu vou aqui. Então, o modelo de vocês, vocês respeitam. Pode servir para outros, sim, normal. Isso é a critério de vocês testarem e comentarem aqui. Então, obrigado. Então vamos lá. Vamos aqui, primeiramente, mudar o nosso idioma. Tá em português do Brasil. Vamos mudar o idioma, vamos rolar até no final, até no final. Chegou até no final, pessoal. Nesse caso aqui, vocês podem ir na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. Eu vou na sexta, que é Unicoach. Essa linguagem aqui que eu vou utilizar. Unicoach. Ó, toco aqui. Rola para baixo até o final e conta de baixo para cima até seis, vão no Unicoach. Essa linguagem rala, rala, maracotenga. Tem barulho aqui na minha casa, aqui já, essas maracotenga. Então, aqui, pessoal, se você está fazendo o tutorial a primeira vez, depois de resetado, ele vai voltar para a tela do Wi-Fi novamente. Então, eu vou continuar, eu vou me conectar, vou voltar aqui, ó. Aparece outra rede Wi-Fi para a gente conectar. Qualquer coisa, vocês voltam. E toque em qualquer outra rede Wi-Fi. Tocou em qualquer outra rede Wi-Fi e o Globinho aparece aqui. Precisamos desse Globinho. A gente pressiona o Globinho. Ó, vamos na última opção embaixo. Aqui, ó, ele está aqui bonito, aqui a opção embaixo. Aqui, geralmente, ele vai dar um bug aqui e vai voltar para a tela inicial. Porque eu acabei de resetar. Vamos ver se... Ó, voltou, viu? Normal. Então, é só você ir novamente, é, no Globinho, novamente. Já parou na rede Wi-Fi, né? Toca no Globinho, pressiona o Globinho, pessoal. E vamos na última opção de baixo. Novamente. Ó, o Funk está tocando aqui, essas maracotenga. Toca aqui na última opção aqui embaixo. E aqui, vamos aqui nessa opção aqui, ó. Vamos burlar o sistema. Toca aqui, ó. Faz o dia que eu estou fazendo. Chegou aqui, toca na primeira opção aqui em cima. Ó, toca aqui. Tocou aqui, vamos lá. É como se fosse o Next nessa opção aqui, ó. Next. Pá. Agora vamos na primeira opção, novamente. Pá. Agora a gente volta na seta, certo? Segunda opção. Toca na segunda opção. Volta na segunda opção. Terceira opção. E agora volta e burlamos o sistema. Agora a gente vai voltar para a tela de início, para a gente prosseguir com a nossa linguagem português do Brasil. Isso mesmo, pessoal. Então, vamos lá. Vamos mudar o idioma. Vamos procurar português. O barulho está tocando. E o barulho está tocando aqui. Não esquenta, não. Vamos aqui procurar português do Brasil. Achei. Vamos lá, português do Brasil. E a gente vamos avançar. Vamos até outra rede Wi-Fi. Chegou outra rede Wi-Fi. Toca em qualquer um. Olha o globo. Olha o globo. Olha o globo aparecendo. Olha o globo aparecendo. Recebe. Vamos agora pressionar o globo. Pressionar o globo. Agora estamos na linguagem português do Brasil. Configuração de idioma. Configuração de idioma. Adicionar teclado. Agora vai em qualquer parte aqui que tem uma seta. Está vendo aqui? Qualquer idioma que tem uma seta, vocês tocam. Eu vou tocar nessa aqui que tem uma seta. E vou aqui nos três pontinhos. E vou em ajuda e feedback. E eu toco aqui. Aqui pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobrou acesso com o interruptor para Android. Eu toco. Esse é o método 1. Se esse não der certo. Eu vou fazer outro vídeo. E coloco aqui na descrição. Então fica nas atividades. Toca no play. Toca no play do vídeo do YouTube. Toca no play. E vamos lá. O barulho está pegando aqui. Vamos aguardar. Às vezes ele buga. Vamos tocar no play. Toca. Vai play. Burlou. Bugou. E opa. Não quer ir aqui não. Então vou voltar. Vou sobre o acesso que o interruptor novamente. Vou tocar no play. E será que não está indo? Não. Que segurança é essa? Pessoal vou esperar um pouquinho aqui. Vou tentar tocar no play aqui. De repente algum bug do Wi-Fi aqui. Qualquer coisa a gente vai. Agora foi. 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 Pensei que era algum bug do sistema. Ó. White Asset for Android. Nessas letrinhas. Toca. Certo. O YouTube pode receber. Entendeu? Esse aparelho Android 8.1. Entendeu? Vamos apelar. Parece que o Wi-Fi está fraco. Não quer pegar. Então por isso que ele bugou. Qualquer coisa eu desligo o Wi-Fi. Ligo novamente. Já está me deixando nervoso. Caramba. Deixa eu tentar colocar aqui com os três pontinhos. Então. Bugou um pouquinho aqui ó. Apareceu a maracotenguinha aqui ó pessoal. Eu vou voltar novamente porque eu sou teimoso. Swat Set for Android. Qualquer coisa se aparecer algum vídeo do YouTube. Vocês vão rolar com o vídeo lentamente para baixo. Vão tocar no Fantasminha. Não é possível carregar o link. Deve ser Wi-Fi. Vamos ver. Vou dar uma olhada aqui no Wi-Fi aqui pessoal. Calma aí. Só um minuto. Então pessoal. Voltei. Vou fazer novamente pessoal. Vou fazer novamente o Wi-Fi. Liguei e desliguei o Wi-Fi. Vou voltar naquela parte onde a gente estava. Vou aqui. Sobre o acesso com interruptor para Android novamente. Tem que ser bonito o vídeo. Toca no Play do vídeo. Ó. Swat. Acesse for Android. Toca nas letrinhas. Era dessa forma que vai aparecer para vocês ó. Ó. O vídeo do YouTube apareceu. Por isso que eu gosto de fazer o vídeo bonito pessoal. Então. Não gosto de fazer o negócio de três pontinhos agora não. Ó. Rola com o vídeo para baixo. Rolou. Vai no Fantasma. Como eu tinha falado antes. Fantasma. Vamos aqui ó. Configuração ou termo de política de privacidade. Vamos aqui. Termos e política de privacidade. Toca. Pessoal. Pega o dinheiro. Aceita e continua. Próximo. Nada de fazer login. Não. Obrigado. Chegou aqui. Vamos aqui na. Pesquisar aqui na barra de pesquisa. Paga com X. Dá um toque no globinho para o teclado ficar em português. E vamos digitar. Só. Dá espaço. Recebe. Inforcel. Só recebe. Só recebe. Inforce. Ó. Já apareceu para mim aqui ó. Digita. Só recebe. Inforcel. Vocês tocam. Pesquisa. Aqui já apareceu. O negócio de caption de novo. No navegador do Google aqui. Então. Se aparecer para vocês. Isso aqui é só você dizer que você não é um robô. Não é um robô. Certo. Aqui vamos marcar pedestres. Cadê? Tem um maluco aqui. Um doido. Cadê outro pedestre? É faixa de pedestre. Um aqui. Outro aqui. Deixa eu ver. Vou avançar. Mais faixa de pedestre. Um. Dois. Três. É para dizer que você não é um robô. Nem sempre aparece para vocês não. Vou aqui avançar. Agora está pedindo semáforo. Agora está pedindo semáforo. Isso aqui me aborrece. Vou avançar. Agora mais semáforo. Ah meu pai. Errou avançar. Mais semáforo. Nunca vi. É muito azar. Só para demorar meu vídeo. Até que enfim foi. Então digite só recebe no Google. Então já apareceu para a gente. Se qualquer coisa vai aparecer isso aqui para você. Só recebe. Clica aqui no Google. Aqui só recebe. Certo pessoal. Vamos aqui para o blog do Raposo. Esse blog aqui. De vez em quando tem uma. É direcionado para outra página. Tem alguns comerciais. Então vamos aqui. Rolar. 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 E vamos baixar aqui. Android 6. APK. Está vendo? Android 6 APK. Então vamos nesse segundo. Toca aqui. Toca aqui. Vamos aguardar. E ó. Geralmente ele leva para a gente para outra página. Qualquer coisa. Só vocês voltam. Então ele volta para a gente fazer o download novamente nessa página aqui branquinha. Qualquer coisa. Digite não. Obrigado isso aqui. Se aparecer algum comercial. Só vocês voltarem e voltarem até aqui ó. Android 6. GM APK. Está vendo? Segundo. Novamente. Toca. Vamos aguardar. Se o download não inicia. Ó. Aqui pediu para continuar. Permitir. Fazer o download. Ó. Ok para baixar. Se o download não iniciar. Abrir. Não. Não vou precisar abrir não. Que eu tenho que explicar o negócio para vocês. Se o download não iniciar. Vocês vão rolar até aí embaixo. Procura até onde tiver a opção. Download APK na cor vermelha. Aí sim o download vai continuar. Comigo já apareceu aqui bonito. Então eu vou aqui voltar para a página. Eu vou baixar agora frpbypass.apk. O terceiro. Eu dou um toque. E vamos aguardar. Ó. Vamos ok para fazer o download. Não precisa abrir. Eu vou aqui nesses três pontinhos. Eu vou em download. Certo. E aqui os aplicativos está aqui. Eu acabei de baixar. Agora eu vou instalar. Como eu baixei o primeiro o Android 6. Eu vou instalar o Android 6. Que foi esse aqui. Esse aqui de baixo. Certo. Dou um toque nele. Vamos em configurações. Vamos marcar a fonte desconhecida. Permitida a fonte. A gente volta nessa seta. Vamos instalar o gerente de conta Google. Certo. Vamos aguardar pessoal. Tamo junto. Asus iPhone Live bonito e gostoso. Ó. Vamos aqui. App instalado. Vamos em concluído. Vamos agora. Bypass. Frp.apk. Que foi o segundo que a gente acabamos de baixar. Vamos instalar ele. E vamos instalar. Instalar pessoal. Vamos lá. Vamos abrir. Abrir. Três pontinhos. Login no navegador. Dá ok. Pega o dinheiro agora. Pega o dinheiro. Coloca qualquer e-mail que vocês tenham acesso para receber o dinheiro. Eu vou colocar um aqui. Maracutenga. Maracutenga. Calma aí. Maracutenga. Céu. Vou em próximo. Marac... Não. Calma aí que tá errado. Maracutenga. 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 Céu. Vou em próximo. Coloca qualquer e-mail que vocês tenham acesso. Esse e-mail tá tudo errado. Calma aí. Calma aí pessoal. Maracutenga. Maracutenga. Céu. Céu. Eu vou em próximo. Agora insiri a... Caramba. Vou colocar o e-mail aqui pessoal. Esse e-mail tá dando... Vou voltar aqui. Não foi possível fazer o login. Vou aqui instalar o FRP Bypass novamente. Vou instalar. E vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos abrir. Três pontinhos. Login no navegador. Ok. Colocar o e-mail novamente. Vamos ver se eu coloco certo agora. Maracutenga. Céu. Maracutenga. Céu. Vou em próximo. Agora sim. Digite a senha. Coloca a senha do seu e-mail agora. Pessoal. Deixa eu colocar a senha assim. Aqui pessoal. Maracutenga. Pá. Eu vou aqui fazer o login. Coloquei a senha. Coloquei a senha. Pessoal. Vamos ver o que acontece. Pessoal. Pego o dinheiro. Acabou. Já desbloqueou. Então é isso pessoal. Coloca qualquer e-mail que vocês tenham acesso. Me atrapalhando aqui. Volta a parte inicial. Qualquer erro que acontecer aqui. Na hora de fazer as configurações. É só vocês reiniciar. E fazer as configurações novamente do aparelho. Entendeu? Obrigado aí a galera aí. Certo pessoal. Vamos aqui verificando. Atualizações. Conta adicionada. Vou parar o vídeo pessoal. Conta adicionada. Vou parar verificando atualizações. Precisamos de uma Wi-Fi boa para a gente estar. Prosseguindo essa parte. Pessoal. Obrigado. Só um segundo. Pessoal. Conta adicionada. Recebe o dinheiro. E aqui é só fazer as configurações. Em próximo pessoal. Vou fazer as configurações dele aqui rapidinho pessoal. Então só estou fazendo aqui as configurações iniciais dele aqui. Pá pá pá. Adicionando os toques finais. Para mostrar para a gente ver se vai acontecer algum erro aqui. Adicionando os toques finais. A gente aguarda. Então voltei. Essa parte demora pessoal. Por isso que eu preciso pular esse aqui. Vou ver se vai acontecer algum erro aqui. Para ver se para a gente qualquer coisa a gente reinicia. Só fazendo as configurações dele iniciais. Aqui pessoal. Desbloqueado com sucesso. Obrigado pessoal. Esse é o ASUS que eu fiz. Obrigado. Tchau. Tchau.